Agora é o seguinte, né? O ET, o Atlético joga fora de casa, é contra o Vasco, o Curitiba pega o Galo no Conto Pereira. Sabia disso ou não? Sabia, claro. Eu li a tabela, né? Você vai trabalhar nos jogos, né? Opa, opa. Então, agora é o seguinte, né? É hora de saber como é que vão jogar os times. E quem está aqui para falar para nós sobre isso é Robson de Lazari. O Robson de Lazari hoje é o quê? Ele tá no TikTok vendo o celular ali. Não, o que TikTok, o quê? Ô, Dela, como é que jogam os times aí? Fala para nós. Bom dia. Beleza, Mauro? Bom dia para você. Um abraço para todos, menos para o ET. Um abraço para a Kelly também, para todo mundo que acompanha o programa, menos para o ET. É isso aí, menos para o ET. Negócio seguinte, viu, Mauro? Começando pelo Atlético, que joga no domingo um pouquinho mais cedo. Seis da tarde lá no Rio de Janeiro contra o Vasco e o técnico Eduardo Barros. Pode ter os retornos do Nicão e do Thiago Heleno, que voltaram ontem a participar dos treinamentos com bola. Claro que ainda tem o treino de hoje, tem o treino de amanhã, antes da viagem para o Rio. O Atlético vai fazer todos os testes, os treinos com os jogadores, mas existe sim a chance do Nicão e do Thiago Heleno voltarem à equipe. Coloca na tela aí, provável escalação do furacão para encarar o Vasco da Gama, com Santos, Kelvin, Lucas Alter, Thiago Heleno e Abner. Richard, Eric e Léo Cittadini. O Christian também tem chance, porque o Eric voltou de lesão, se desgastou muito no jogo de quarta-feira contra o Bragantino. Pedrinho, Bissoli e o possível retorno do Nicão. Então, o Atlético, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, pega o Vasco, domingo, às seis da tarde, lá no estádio de São Januário. E tenta vencer o Vasco em São Januário pela primeira vez na história. O furacão vem de cinco jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro.